E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o que a gente tá falando com vocês é o Panda Galera, eu tô aqui no Missão Gloriosa O jogo que foi tão esperado Mas Que Decepcionou um monte de gente Por causa de bugs, né É Seguinte, mano O jogo ainda tá em beta, tá Ele não foi, assim, lançado Eu vi lá, tava em beta ainda Eles falaram que tava Ia abrir a beta pra todo mundo jogar E tá toda hora Aparecendo uma mensagem É Toda hora tá aparecendo uma mensagem aqui De alguma Coisa, só não lembro o que é Mas eles falaram assim que era uma beta Tem uns ensinamentos aqui É, aquilo ali Eu vi, mas não percebi muita atenção Eu vou jogar uma partida Ou tentar Já que Por causa do lag A gente demora uns 5 minutos pra descer E quando a gente desce Já tem nego de arma lá Esperando a gente lá Apontando já Assim Já apontando pra gente Antes da gente cair Então vamos lá Ele não tem lobby, tá É Você já inicia a partida Ele carrega Já vai entrar dentro Dentro do Da partida, né Seja Já procura direto Já vai Sem players Vamos lá Espero que eu não tenha Muito lag Porque é pra me cair rapidinho Eu esqueci de traduzir O que que era isso aqui Eu tava querendo traduzir isso aqui Pra me ver o que era Mas acabei esquecendo Vou deixar aqui Só pra O aviãozinho é top É, ele dá uma mexidinha também É bem de levinha Mexidinha, ó Não sei se vocês conseguem notar Mas eu mexo de bem leve Vou pular aqui Eu não sei se Tinha gente falando Que isso aqui, ó Deixa eu ver se eu vou descer direto Olha lá Tá vendo Isso aqui não é bug Isso aqui é lag, velho Tenta jogar um MOBA Com 900 de ping Ou 700 800 500 Você também vai ficar Voltando com o personagem Então Isso aqui não é bug Isso aqui é lag E acontece também Quando tá lá embaixo Você andando E o personagem Não querem ir pra frente Ele fica voltando Já aconteceu várias vezes Tem mais casinha ali Eu vou tentar ir, né O bug que acontece No paraquedas É que você fica Com o paraquedas aberto Mesmo que Depois de você ter caído no chão Isso aí é bug mesmo Eu vi Não aconteceu comigo Mas Pessoal O Lenda Já tirou um print E mostrou que ele tava bugado O Lenda aí Que é famoso Por morrer em 30 segundos Viu, ó Abriu o paraquedas duas vezes Isso aqui pra mim Isso aqui é lag Isso aqui não é bug Isso aqui é lag Você viu que os chineses Ele cai direto Os chineses não tem problema Com isso aqui É porque o servidor deles É lá neles Então Eles não vão ter problema Mas pra gente aqui É lag Vamos lá Ó Já tem um cara ali Isso que eu falo A gente demora Tanto Porque já tem um cara Aí ele olha pra cima Vem um cara Descendo de paraquedas ainda Ele pô Vou aproveitar Vou pegar a arma aqui Vou mirar nele Quando ele cair Vou matar Aqui o grátis Ó Que isso No chão Fica com menos lag Porém Eu já fiquei Com lag Eu já fiquei com lag Também Mesmo depois de Ó Olha isso Ai meu Deus Ó Pelo menos não bugou Vem pra cá não Bade 5,5 mesmo Mas não tem uma M4 Aqui MP5 Eu sei que tem um cara Lá fora E se eu matar ele Vai dar bom pra mim Porém Eu não sei onde ele tá Achei Ferrografo 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 Corre 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 Feita bem Aqui Ó Ele tá meio perto Ele não sabe onde eu tô Isso é bom O que é isso? O que é isso na minha tela aqui? O que é isso, gente? Ai meu Deus, ele tá bem aqui Ah, é, é Eu Ih, rapaz, o que é aquilo ali, velho? Alguma coisa de Parece que o servidor vai ficar em manutenção Em algum horário Eu não o vejo ainda, velho Ô, ô, ô Ele tá vindo pra cá, ó Ah, deixa ele lutear à vontade O que restar eu pego Porque Ele tem vantagem De não ter um eggzinho Vai, vai, mete, mete, mete Corre, 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 corre Mete o louco, mete o louco Vambora, mete o louco Vambora Caraca, não tem loot Ele pegou tudo Ai, tropa não Tropa não, jogo Acho que ele já vazou Acho que ele já vazou, hein Será que ele já vazou? Será que ele já vazou, galera? Bem provável Bem provável Deu já ter metido o pé Eita, traita Eita, trava não, jogo Coopera Coopera com a gente Coopera com a gente Ah, socorro Cadê? Ele vazou e deixou o loot É, nada a reclamar, né Não, né Ai, pegou pelo menos 762 a bala Aqui Você acha a bala Mas não acha a arma Aqui é o contrário Lá você achava Achava a arma E achava a bala Aqui você acha a bala E não acha a arma Tem um negócio ali Que eu não sei o que é Tem bandagem ali Meu cara, sumiu Ele literalmente sumiu Essa viradinha aqui É top demais, velho O gás tá vindo Ó, aqui, ó Ó o leg, ó o leg, galera Ó, ó, ó Tá vendo? Eu vou e volto Nossa, tem um carro lá em cima Nossa, essa voz do nada Vai dar um Um susto É... Tem mais nada aqui Será que? Será que ele deixou o Luciano ali em cima Ou fui eu? Acho que eu tava aqui em cima, né Não, eu tava aqui não Eu tava lá, né Não lembro, velho Eu vou pegar aquele carro lá em cima Ó, ó, ó Ó, ó, ó Legal, legal, legal Que isso Coopera com a gente Vamos lá Eu não sei como é que ele tira a arma da mão, velho Nem sei se tem como Ó, o jipzão, hein Aqui é alto e... Automático e single Jipzão dos irmãos Tinha que tirar a arma da mão, né, velho Sacanagem, hein Que isso? Ó o paredão vindo Ó o gás, velho Caraca, velho O gás é bem... Tipo, não aparece muito Sabe? Você sabe que ele tá ali Mas não dá pra ver ele direito E eu tô indo bem na direção dele Só pra pegar o carro Porque eu não dirigi até agora nesse jogo E... Ó, começa a falar Ó, como é que eu tiro essa parada de falar, velho Tinha que desativar essa desgraça Esse cara falando Travou, travou, velho Travou Eu sei que meu personagem tá correndo Acho que já passou do carro Já passou do carro Não, voltou Ele passou, voltou A teleposta do Goku Tô interpretando aqui o personagem, galera Do Goku Você viu que eu... Fui lá pra frente e voltei Agora eu tô aqui na frente de novo Caraca, velho Que gás é esse, velho? O gás é pra matar mesmo, hein Trava tudo Você entra no gás e seu jogo trava Acabou, galera Você morre Você não morre nem pra autoplayer Você morre pro gás agora Que isso, velho Para de correr Desgraça Vamos pegar o carro aqui Que eu nunca peguei um carro aqui nesse jogo Que não, velho Esse aqui tem um... Meio que um Toyota, né, velho É o carro mais de corrida Vamos lá, vamos... Sair do gás Ah, socorro Ó, o carro aqui É bem... Até que gostosinho de DJ, hein Ele vira rápido Vai, cara Vai, carro De graça, velho E... Soubesse que esse carro virava à toa Agora eu vou morrer mesmo Tô com o teleporte do Goku aqui invocado Nossa, eu vou morrer mesmo, velho Olha só isso Bem, galera, então eu já vou me despedir aqui Vou me despedir antes que o jogo termine Porque... Eu tenho um... Não, tem um... Peraí, eu acho que dá pra chegar, galera Acho que dá pra chegar, hein Vou tentar aqui sobreviver Aquilo ali é um airdrop Ah, vou... Se eu ver outro carro, vou no carro Mas airdrop eu não vou, não Não, não é não, velho Pô, dois airdrops um perto do outro Aí não tem como, não Minha vida tá descendo O personagem tá correndo mais rápido, eu acho Que isso, velho Vai dar pra chegar, senão Segura aí, personagem Segura aí A animação também tá top aqui, hein Ó Vambora, vambora Esse maluco é quem, velho Nem sei quem esse maluco fica falando Aqui, o mato aqui também é bem alto, velho Dá pra se esconder Fazer um moleque moita Porém, se o cara Tiver uma mira, ele consegue te ver Não é que nem o... Survival, não, velho Survival, o cara pode tá... Se você tiver de guile Se o cara tiver de longe Mesmo com mira, ele não tiver, não Aquilo lá sempre que é mato, velho Te esconde de bonito Você passa do lado do cara, você nem vê Aqui você passa pertinho, você vê já o cara É só atirar Que isso, velho Tô muito longe Ah, não Não vai dar pra sobreviver não, galera Olha a distância que eu tô, velho Ó, o carro que eu tô ali me ferrou, velho Sacanagem O carro ruim, velho Pensei que ele ia virar Ficar, voltar ao normal Só que não aconteceu Eu tenho tipo 20 segundos pra chegar lá Numa distância de 2km O mapa aqui é o grande O mapa aqui é bem grande, galera Você vê que o gás Você vê que o gás Acho que foi o que? Primeiro gás, né Primeiro gás Eu tava o que? A 2km e... Continua a 2km Nossa, é muito carro aqui, velho O carro aqui ajuda demais, velho O gás já tá andando De novo E eu tô aqui Agora entendi porque aquele chinês Meteu o pé, velho Ele nem ligou pra aqui Ele meteu o pé Pior que não tem carro aqui O chinês tudo levou É, galera Eu tentei sobreviver Mas infelizmente o gás é mais forte Do que eu E eu só tinha um kit médico Eu tinha bandagem lá, né Eu podia pegar a bandagem Andei mole Mas mesmo assim, velho Olha isso Olha o tempo que eu tô correndo E só andei 300 metros 300 não, né Eu fui mais ou menos aí Eu acho que uns Quatro Quinhentos Bota um quinhentos aí, né Pelo menos a vida Ih, tá começando a descer rápido, ó Cê viram que o lag É, dá às vezes Aqui embaixo Mas no paraquedas Ele dá mais O jogo tá maneiro demais, galera Não sei O bug do paraquedas Até agora Não aconteceu comigo Tá? Então Enquanto o jogo tá top Olha o que a gente tem que fazer É consertar esse bug do paraquedas E botar um outro servidor Pelo menos aqui na América Tá ligado? Mesmo que seja uma beta, galera Porque tava lá Bem, a tradução do Google Falou que era beta, né Agora se é lançamento Mesmo ou mesmo mesmo Tá bem completo lá Em questão do personagem Morri Nossa Do nada Morri Cês viram aí? Morri É, eu ganhei Eu acho que uns Cinco mil de moeda O jogo deu aqui E mesmo assim Não dá pra comprar personagem Não dá pra comprar personagem Com esse dinheiro É muito caro, velho Trinta mil aqui, ó A rondona, né, velho Só tirou um E aqui é vinte mil E aqui é dez mil, velho Olha isso É, sei lá quanto tempo Esses dois personagens Você tem que fazer alguma coisa, tá Pra desbloquear Acho que esse aqui É quando você ganha Primeira vez E isso aqui É quando você mata dez player Agora eu não sei Se você mata dez player Em uma partida Ou você mata dez player Ao total Bem capaz de ser É, dez player Em uma partida Isso aqui Eu acho que você tem que ganhar É, ganhar uma partida Pelo menos E depois você tem que ganhar Em primeiro Ou seja, você tem que ganhar Uma vez E ganhar de novo Só que em primeiro lugar Desbloqueio Eu só sei que a outra ali É dez player Que você tem que matar Agora se é na partida Ou se é o total Não sei, galera Não Ele não deixou muito claro Só falou que era dez player Então é isso aí Não sei quem tá jogando Porque o jogo Não dá pra gente jogar Por causa do lag Mas Quanto mais Quanto mais Se você mandar atualização E mandar um outro servidor Aí O servidor que dê pra gente jogar Pelo menos Nem que seja O que? Duzentos de ping Que nem a gente jogava No Kai Nives Lá no servidor da Asia Jogava com duzentos Aí às vezes Caia uns cem Cem de ping Mas ficava sempre duzentos Já tá bom, mano Já é menos ping Aqui eu acho que tá uns Setecentos Quinhentos de ping Ou até mais, né Batendo até oitocentos de ping Dependendo da onde é Esse servidor Então é isso aí, galera Se gostaram Da minha morte Aí pro gás Porque O gás é um inimigo muito forte Eu tava muito longe E o carro me deixou na mão Deixa seu like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima